Vamos aí, né? Agradecendo a nossa Nossa aula feminina na rodagem, né? Aham Creuzinha com o seu 26 metros Descendo a barranca do azeite Que talento, hein? Só na experiência, cê é doida Fala com o povo aí, Creuzinha Fala aí como é que tá descendo da barranca Deixei, desci em nota Mas não foi, oitava Oitava, segura bem Oitava